A Polícia Federal, o ladrão prendeu o flagrante da sacola de maconha, de comida, grento na sacola. A Polícia Federal, por aparelho de rachis em aeroportos de Guarulhos de voos nacionais. O SBT Brasil começa já! Boa noite! Está no ar o SBT Brasil! Agora se conheça os voos nacionais em aeroportos, onde vai conhecer os países novos do mundo. O aeroporto tem um aparelho de raio-x pra ver os itens perigosos dentro da mala e da mochila. A polícia federal ajudou a criança que foi caído nos cinco andares de um prédio. A Copa da Rússia de 2018 no SBT Brasil agora teve acesso ao mundo inteiro da Seleção Brasileira. O gol do Campeonato Brasileiro agora é partir às sete do amanhã, Brasil contra a França, né? Agora é o Campeonato Brasileiro, é a partir às sete do amanhã, Brasil e França, a partir às oito e sete da manhã. Agora tem um ano novo acesso a 2019, agora... O SBT Brasil termina agora! SBT Brasil termina já, agora é boa noite e até amanhã! O... 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 O...